Nosso assunto agora é sobre atualização do guia com orientações para plantio de uva na campanha gaúcha e quem vai dar mais detalhes é Gustavo Brunetto, que é doutor em ciência do solo, professor da Universidade Federal de Santa Maria e também coordenador do grupo de estudos de predição e adubação potencial de contaminação de elementos em solos, com quem eu vou conversar agora. Muito boa tarde, bem-vindo! Muito boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade. O prazer é todo nosso, viu Gustavo? Agora sobre essa atualização, fala para a gente aí a recomendação de agora. Isso, nós lançamos recentemente um manual que se trata da recomendação de calagem e adubação para as videiras em produção na região da Campanha Gaúcha. A Campanha Gaúcha é uma região que tem tradição em produzir uvas e vinhos de boa qualidade, ela está muito próxima ao país do Uruguai, uma região do bioma pampa e sendo uma região de tradição no cultivo da uva, ela tinha uma demanda que era justamente melhorar as práticas de manejo relacionadas à adubação. Então, alguns anos passados nós organizamos um manual de calagem e adubação e agora recentemente nós atualizamos. E esse manual, ele traz informações sobre os melhores teores de nutrientes no solo para cultivo da videira, traz informações sobre os melhores teores de nutrientes em folha, bem como as doses de nitrogênio, fósforo e potássio que devem ser aplicadas, além das épocas que esses fertilizantes devem ser fornecidos nos vinheiros. Isso tudo visando produção adequada, mas também visando um mosto que tenha uma característica desejada e que, por consequência, nós teremos vinhos de boa qualidade. Com certeza, uma recomendação útil quando a gente fala da viticultura sustentável. O professor, o senhor falou em relação aos insumos, quando é que eles devem chegar aí na campanha? Isso, no caso particular da adubação, nós estamos no momento que os produtores, eles estão já adquirindo os fertilizantes e agora eles iniciam a fazer a aplicação com fertilizantes nitrogenados nos vinhedos. Esses fertilizantes nitrogenados podem ser fertilizantes industrializados ou também resíduos orgânicos. Por quê? Porque a videira já está no momento de emissão de ramos e também no florescimento. E a adubação fosfatada e potássica, os produtores já realizaram algumas semanas atrás. E com base nisso, nesse ano tem chovido bastante. Então, o produtor está tendo um certo cuidado do ponto de vista de fornecer os nutrientes que realmente a videira precisa, porque se você fornecer em excesso, somado a um ano chuvoso com temperaturas altas, essa adubação excessiva pode promover também a incidência de doença. Então, por isso que reforça a importância do guia, para você realmente fornecer fertilizantes se realmente é necessário e também nas quantidades que devem ser necessárias. Não só pensando em produção, mas também pensando em qualidade. E também a dose adequada a ser fornecida, ela é fundamental, por quê? Para evitar excessos de nutrientes no solo e também diminuir o potencial de contaminação de águas. Porque toda vez que você aplicar doses excessivas de nutrientes, além do que a planta necessita, você pode estar potencializando algum problema ambiental que não se deseja. Por quê? É justamente como você comentou, a gente visa ao final uma vitivinicultura mais sustentável e é isso que também o consumidor deseja. O senhor está falando aí em relação aos fertilizantes, uma dose adequada, um momento ideal para se aplicar. Chuvas acontecendo aí no Rio Grande do Sul e a importância desse guia se faz presente, é mais importante nesse período. Chuvas estão afetando em relação às videiras da região, da campanha, professor? Esse ano nós estamos tendo um volume elevado de precipitação, então automaticamente quando você tem chuvas muito frequentes e também tem alta intensidade e somado à temperatura mais elevada, isso potencializa a incidência de doenças, às vezes, que podem atacar a folha, podem atacar o mesmo cacho. Então, esse ano está sendo o ano mais desafiador para se produzir uva em virtude dessas precipitações e o que a gente tem observado do ponto de vista de tentar fazer um link com as precipitações e adubação é que no futuro muito próximo, esse que é o caminhar que nós estamos seguindo, nós vamos ter um sistema de recomendação de adubação para anos que serão mais chuvosos e anos que serão mais secos. Por quê? Porque nós temos observado isso, considerando dados de pesquisa, que o que mais tem afetado a produtividade e a qualidade do mosto, que é aquela uva moída, para o nosso ouvinte entender um pouco mais, e também a qualidade do vinho, é justamente as variáveis climáticas, temperatura e precipitação especialmente. E depois, outra prática de manejo importante é a adubação. Dito isso, se anos chove muito, nós vamos ter que ter uma adubação e anos que chove menos, nós vamos ter que ter outra adubação, tudo visando sempre a produção e a qualidade. E a gente vê que isso vem mudando ao longo dos anos, o senhor falou aí em relação, destacando, adubação diferenciada, momentos onde tem muita precipitação, muita chuva. Também, quando ocorrem as secas aí, a gente está em época do fenômeno El Ninho, né, professor? Então, tudo isso acaba impactando em várias produções, em várias culturas, né? A gente não está falando só do vinho, mas em outras culturas também. E a importância desse guia justamente para essas situações, não é? É, justamente. Quando se trabalha com fruticultura, com cultivo de fruta, o desejado é sempre nós trabalharmos com um clima mais seco, com precipitações e momentos adequados, porque a gente sabe que quando chove um pouco menos, ou melhor dizendo, o clima nos ajuda, a fruta vai ter uma boa produtividade e principalmente uma boa característica, do ponto de vista de teor de açúcar, acidez e etc. Agora, os anos muito chuvosos, nós temos alguns problemas sérios, que é, por exemplo, diluição de açúcar, por exemplo, na baga da uva. Isso automaticamente vai afetar a qualidade do vinho. Então, anos que chove muito para a agricultura e especialmente para a fruticultura e a vitivinicultura, isso não é muito bom. E, por consequência, nós temos que ter estratégias agronômicas para tentarmos seguir produzindo, mas também nos adaptando. Por isso que eu comentava que no futuro próximo nós vamos ter esse sistema de adubação para anos mais chuvosos e mais secos. E, além disso, a expectativa é que, provavelmente, no ano que vem, nós vamos ter uma melhoria nessa cartilha que foi disponibilizada para os técnicos e produtores, fazendo a recomendação de adubação, onde os teores adequados de nutrientes no solo e na folha e também as doses serão já visando qualidades adequadas no vinho. Isso é uma informação que, em nível de Brasil, vai ser bastante inovadora. Ou seja, nós já não estamos só pensando em produzir a fruta, a quantidade, quilos por hectare ou toneladas. Nós estamos pensando em fornecer um fertilizante no campo para que o vinho, quando o consumidor colocar na taça, ele vai ter um vinho de melhor qualidade. Isso é uma informação inovadora e que, através da pesquisa, nós estamos conseguindo gerar esse conhecimento e disponibilizar para todos os interessados. Muito legal. Professor, para a gente finalizar aqui, o guia já está disponível aí aos viticultores da Campanha Gaúcha? Isso, o guia já está disponível de forma online, é um guia gratuito esse guia. Então, todos aqueles que tiverem interesse podem procurar na internet, por exemplo, procurando alguns termos como recomendação de adubação para vinheiros na região da Campanha, o mesmo através do meu nome, procurando na internet e, posteriormente, pode acessar o meu e-mail, a gente pode disponibilizar e enviar para os interessados. E também os produtores já estão recebendo ele de forma impressa, que alguns produtores também têm o desejo. Inclusive, ontem nós estivemos na região da Campanha, onde foi feita uma manhã de campo, onde essa informação também foi compartilhada de forma presencial com um grande número de técnicos e produtores e que, a partir desses técnicos e produtores, outras pessoas também vão ter acesso ao material. Então, esse material está sendo amplamente divulgado para todos os interessados e, especialmente, interessados que possam acessar a informação e passam a aplicar essa informação no campo, porque também não adianta nós termos aí muitas informações documentadas se essa informação não chega para o usuário e é isso que nós estamos tentando fazer, sempre gerarmos informação de alta qualidade, mas também que elas possam ser utilizadas pelo técnico, o produtor que estão na linha de frente aí, produzindo a uva e o vinho de qualidade. Com certeza. Eu conversei, então, com o Gustavo Brunetto, doutor em Ciência do Solo, professor da Universidade Federal de Santa Maria. professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no AgroTarde, aqui no nosso canal AgroMais. Obrigada, uma boa sexta para o senhor, excelente fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição.